Música Boa tarde, tudo. Quero dar as boas-vindas a todos os presentes, nossos convidados, para essa cerimônia de premiação. O declaro aberto é o 12º Salão de Artes do Centro de Construção Gerente Graça da Alemanha. A arte é um esforço para criar, além do mundo real, um mundo mais bonito. Assim falou André Amoróis. Essa exposição tem a principal finalidade de divulgar o Centro Corpo de Alunos da Escola de Formação de Ficais de Marília, as obras de artistas clássicos, e a gente se importava, especialmente no valor grande, e o mais amor de você no ano de este ano e no mundo mais bonito. E o processo de criação. Agradecemos a todos os artistas que nos deram a honra de expor as suas obras, pela beleza e qualidade que conferiram o nosso Salão de Arte. Agradecemos também a artista Gracina Cunha pela sua bela obra do lado deste centro. Ao julho, especialmente no exato, composto pelos artistas plásticos, Cláudia Rodrigues, que com muitos dos particulares não foi para o parecer, Heliberto Alvide de Almeida e José de Asmatéria. Chamamos aos senhores do lado e à senhora Gracina para conhecer uma pequena lembrança do nosso evento. Contamos o seu netíssimo senhor ao melhor de fio para a entrega dessa lembrança. Agradecimentos por terem aceitado o vídeo para apreciar aquelas espostas que também tiveram as obras executadas, que também fizeram a realização do modelo, um resultado passando a apresentação do meu caminho. Minha galera também vai corta dos mares, dos verdes mares, dos mares verdes do Brasil. Agradecimentos por terem aceitado o vídeo para a entrega dessa lembrança do nosso evento. Agradecimentos por terem aceitado o vídeo para a entrega dessa lembrança do nosso evento. Aplausos 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 Aplausos